Você não acha que estamos usando plástico indevidamente? E aí, gente? Como todo mundo está hoje? Bom? Bem? Porque eu também estou muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre reduzindo os seus recicláveis. Vanessa, você não acha que eu estou fazendo o suficiente? Come on! Eu separo o meu lixo em lixo e em recicláveis. Agora você quer que eu diminua os meus recicláveis? Por quê? Olha, meu amigo, é por quê? Porque recicláveis são uma forma de desperdício. E como eu sou a maníaca de reduzir resíduos, eu vou reduzir. E eu não estou nem aí. Mas daí você vem e pergunta de novo. Mas por que você quer que eu reduza os recicláveis que eu produzo? Pense em plástico. Todas as sacolas plásticas, todas as garrafinhas de água. Aí você compra eles, usa e põe no lixo reciclável. Mas você já parou para pensar o que acontece com o seu plástico quando ele não chega na usina de reciclagem? Você e a sua mente quadrada nunca pensou nisso, não é mesmo? Porque na sua cabecinha, tudo que é posto no lixo reciclável vai chegar na usina de reciclagem. Mas novidade para você, não vai chegar. Se perde materiais recicláveis o tempo todo, é só você olhar a sua volta e ver o tanto de plástico que temos nas nossas florestas e nos nossos oceanos. Então, eu estou aqui para abrir a sua cabeça. Porque quando você não pensa sobre isso a sua vida inteira, o seu cérebro dói. Você sabe aquela expressão, né? A ignorância é... Como é que é aquela expressão? A ignorância é uma delícia. Mas isso aqui é a vida dura. Que nós estamos sofrendo com essa sociedade que desperdiça muito. Então, eu quero que você acorde. Eu tenho certeza que você está cansado de ver essas fotos com tartarugas comendo plástico. Pássaros que estão presos no plástico. Inclusive, aquelas fotos horripilantes de pássaros que estão mortos. E o seu corpo está entrando em decomposição. E daí você vê quanto plástico que eles comeram quando estavam vivos. Por isso que eu quero conversar sobre isso agora com você. Esse mundo aí de fora que a gente vê pelo monitor do nosso computador. Só pode ser mudado quando você resolver se mexer para ter essa mudança. Parece ser meio bullshit, mas quando você se une, você consegue mudar as coisas. Mas só se unindo. E se você está cansado de ver essas fotos e acha que não pode fazer nada a respeito. Não se preocupe, porque eu vou te fazer se sentir empoderado a ser a mudança que você quer ver nesse mundo. Eu preciso que você se junte a mim e pense no plástico extra que você compra no seu dia. E esse plástico talvez vai chegar aos oceanos e às florestas. Então, para que consumir tanto plástico? Você tem a opção de não consumir plástico? Apenas não consuma. A gente precisa de um equilíbrio. A gente só precisa usar plástico quando realmente precisa. E não nessas coisas triviais. Por exemplo, o que você acha de repensar as suas ações para poder mudar quanto você consome de plástico por dia. Aqui é um exemplo. Você está no shopping ou sei lá e daí você pensa, nossa, estou com sede. Mas aí você para e pensa, ah, mas eu não vou matar um pássaro para conseguir uma garrafa de água. Eu vou estar em casa em 15 minutos. Eu posso esperar até lá. Ou você está no supermercado e daí você compra três produtos. Aí você pensa, ei, eu não preciso de uma sacola plástica para carregar só três produtos. Eu prefiro salvar uma tartaruga. Então é isso aí. Começa por você. Comece a reutilizar o seu plástico e eventualmente não haverá mais tanto plástico nos oceanos e nas florestas. Então, tenha um bom dia, tenha uma boa noite e não se esqueça. Não seja um desperdiçador de materiais. E diga não para extraplástico. Obrigada. Tchau. 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 O que é o que é o que é?